Caso Samarco, o Ministério Público Federal pediu tutela de urgência para garantir qualidade da água disponibilizada à população de Colatina no Espírito Santo. A reportagem é de Pedro Canguçu. O município de Colatina está localizado na bacia do Rio Doce, que teve as águas contaminadas pelos rejeitos da barragem de Fundão, em Mariana, em novembro de 2015. Na manifestação enviada à Justiça, o MPF reiterou os pedidos feitos no processo. Entre eles, a suspensão da captação de água do Rio Doce para a distribuição no município, por ter se tornado imprópria para o consumo. A poluição foi comprovada a partir de elementos associados diretamente ao derramamento de rejeitos. A manifestação do MPF ressaltou que a conduta da Samarco não somente poluiu de maneira intensa o Rio Doce, como agravou de forma altamente relevante outros impactos já existentes. Segundo o Ministério Público, para o tratamento da água, a empresa ofereceu ao Serviço Colatinense de Saneamento produtos que oferecem riscos à saúde humana. Para o MPF, diante de todos os fatos apontados pelos peritos, não foram adotadas medidas suficientes para assegurar a segurança da água consumida pela população de Colatina. E diante desse cenário, o órgão pede que a Justiça obriga a Sanear a interromper a distribuição de água fora dos padrões de potabilidade definidos pelo CONAMA e pelo Ministério da Saúde. Requer ainda a conclusão e a implantação dos projetos de captação alternativa ao Rio Doce, suficientes para o abastecimento do município com água não contaminada, bem como a adequação de todas as estações de tratamento, a fim de assegurar condições operacionais efetivas e seguras para o cuidado com a água.